No próximo domingo, o Campeonato Maranhense terá um clássico imperdível entre Sampaio Correia e Motoclube. Não deixe para depois, pois o clássico é no próximo domingo e a classificação para a decisão do segundo turno está em jogo. Depois de uma primeira fase quase perfeita, o Sampaio Correia segue sendo o grande favorito ao título do segundo turno. Do outro lado, o Motoclube conquistou uma classificação suada para a fase atual, tendo que vencer o IAP em sua última rodada da primeira fase para garantir seu avanço para os playoffs. O confronto terá como palco o Estádio do Castelão em São Luís e acontece neste domingo, 12 de março, sendo partida válida pela semifinal do segundo turno do Campeonato Maranhense em sua temporada 2023, tendo início previsto para as 18 horas. Fala Família Tricolor! Não fique de fora das últimas notícias do Sampaio Correia! Se você, quer estar sempre atualizado sobre tudo, o que acontece com o nosso tubarão, inscreva-se agora mesmo no nosso canal Notícias Universo Tricolor. Aqui, você ficará por dentro das novidades, e não perderá nenhum detalhe da temporada da Bolívia querida. Não perca mais tempo, e se inscreva agora para ficar sempre na frente, da notícia do nosso Tricolor. A partida é única e vale a vaga na decisão do segundo turno do estadual. O técnico Evaristo Pisa intensificou os trabalhos de preparação para o confronto, e demonstrou a importância de fazer ajustes na compactação ofensiva e defensiva da equipe. Além disso, Pisa enfatizou a necessidade de aprimorar a finalização, um ponto que precisa ser melhorado para garantir um bom resultado no jogo. Deixe seu comentário. Você acredita na classificação do Tricolor? Com os últimos acontecimentos, torcedor boliviano, qual é a sua opinião? Com dois confrontos anteriores já vencidos pelo Sampaio Correia, os torcedores estão ansiosos pela partida, e especulando sobre a possibilidade de mais uma vitória da equipe Tricolor. Para saber mais sobre a preparação para o Clássico e as últimas notícias do Sampaio Correia, inscreva-se em nosso canal Notícias Universo Tricolor no YouTube. Não perca essa oportunidade de acompanhar tudo sobre o nosso time, e compartilhar esse vídeo, para que seus amigos também possam ficar por dentro das últimas notícias de hoje da Bolívia querida. Obrigado por assistir! Um grande abraço, e até o próximo vídeo!